A VANESSA eu sei que joga a bruna eu sei que joga vai! joga vai... börjar com ópatia... joga a bruna eu sei que joga vai... vai, vai voterinha não para não... a pretinha não para não... a ruivinha não para não vai mean by 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 vai vai... Ela é braba, generosa e escuta o que eu tô dizendo Ela desce e ela sobe com essa buda batendo Bputa batendo, batendo, batendo com a bunda batendo Que putaria BATURA Batendo, batendo, batendo com a bunda batendo Joga, 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 joga Obrigado.